E aí família NB Live BR, estamos de volta aí com esse franchise do Oklahoma City Thunder, o franchise que eu gosto muito de jogar, tá muito legal, o Oklahoma conseguiu fazer algumas vitórias importantes aí, uma sequência boa, e agora se aproximando dos playoffs nós vamos a Boston, lá no Tidy Garden, enfrentar os Celtics. Então fica atento aí, vamos ver o que vai rolar nesse jogaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá aí o Paul Jorge tentando jogar de costa aí, fazendo uma bola cheia de malabarismo, Paul Jorge que veio já os cinco primeiros pontos aí do Oklahoma. Saindo das mãos do Paul Jorge, Carmelo balançando pra lá, pra cá, passando a bola pro Paul Jorge, mais uma vez agredindo aí a defesa do Boston. A CIDADE NO BRASIL 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 кус replicate Pra mais dois pontos aí que já devolvidos aí pelo Boston... que segue 4 pontos na frente. Jogo bem difícil, bem difícil essa defesa do Boston aí, você pode ver que a pontuação foi bem baixa. Tentando mais uma vez uma arremessa ali com Felton, errado, contra ataque já com Teiton ali, que tava quietinho, o Menino Tatum, mas começou a aparecer aí, já vibrando, arruma pedindo tempo aí, Coach Donovan muito contestado Agora vai falar com a sua equipe pra ver se dá uma melhorada A equipe começou com tudo Pelo menos o Paul Jorge começou com tudo Mas depois deu uma caída Então o Coach Donovan já pediu um tempo Pra ver se melhora E o Oklahoma já volta do tempo com mais disposição Bola no Abrines Bola no Abrines do canto, meu amigo É sinal verde pra ele Cruzou ali por baixo a defesa do Boston Relaxou, não viu o arremesso dele Não viu ali o Abrines Se colocando pra arremesso e tomou A sexta fácil de 3 E acabou aí o primeiro quarto 17x12 pro Boston O Oklahoma diminuiu com essa bolinha do Abrines A diferença que poderia estar agora em 8 Mas ficou em 5 Ficou de graça pro Oklahoma esse primeiro tempo Que não foi tão bom Até a entrada do Abrines pra meter essa bola de 3 Só o Paul Jorge tinha agitado A sexta aí do Boston E tá aí o O jogador Larkin agredindo aí A defesa do Oklahoma E o Morris fazendo a bola depois da segunda chance Bola de novo no Paul Jorge Sinal verde de 3 ali do meio O Paul Jorge frenético no começo do jogo Fazendo de tudo um pouco ali O Westbrook Pra quem acompanha aí o franchise Tá vendo que o Westbrook tá passando por um momento bem difícil aí Na temporada Tá tendo dificuldade de pontuar O Westbrook Normalmente faz bastante pontos aqui na minha franquia Puxa os pontos da equipe Mas ultimamente tá tendo dificuldade Eu tô tendo que fazer muita força pra pontuar com o Westbrook Então bola de novo no Paul Jorge Balançando ali na frente do defensor Girando pra fazer uma bola lindíssima O Paul Jorge Depois de um giro Uma acrobacia ali Uma bandeja cheia de estilo Mais dois pontos pro Oklahoma E o Westbrook aí roubando a bola Pra dar essa enterrada aí Cheio de energia O Westbrook Sempre com muita energia Apesar da dificuldade ultimamente de fazer ponto Sempre com muita energia Roubando a bola Pra mais dois pontos aí pro Oklahoma Que empata o jogo Um jogo emocionante aí no primeiro tempo Mas o Boston sempre achando um jeito aí de fazer ponto Esse jogo aqui eu tenho certeza que meus amigos aí NBA e Damassa e Celtão Que são inscritos do canal Deve estar assistindo aí Torcendo muito pro Boston Apesar de estar sem o Cari Irving Eles acompanham o canal Mas essa bola do Paul Jorge aí Bola lindíssima de três Ele balançou Abriu um espacinho ali A defesa marcou bobeira E ele arremessou de três Pra deixar o Oklahoma aí Na vantagem de um pontinho Que o Hayward já vai lá e desconta de novo pro Boston Hayward jogando muito bem Hayward grande jogador Que eu não vejo a hora de ver esse jogador Atuando pelo Boston na vida real Infelizmente teve aquela contusão triste Mas logo logo ele tá de volta aí Pra ajudar o Boston A crescer cada vez mais Quando o Carmelo Bota mais dois pontos aí Bota mais dois pontos aí pro Oklahoma Na frente E essa dunk aí do Paul Jorge Hein? Hein? Na cabeça do Morris ali Que não teve chance nenhuma Contra o Paul Jorge O Paul Jorge sobe muito nesse jogo Pra dar as dunks mais lindas aí Do Oklahoma Mas o Boston não deixa De jeito nenhum A diferença escapar Agora eu chamei aquela tradicional jogada Chifre do Westbrook Mas adivinha o que aconteceu O Westbrook errou o arremesso ali E pra acabar ali o primeiro tempo Empatado O Westbrook sozinho Sozinho Não conseguiu aproveitar Vocês estão vendo a dificuldade dele Eu tento botar ele no jogo Mas ele tá com dificuldade de pontuar Eu espero que isso melhore Porque nós estamos chegando aí no playoff Ficou o Oklahoma E eu preciso muito do Westbrook Isso é óbvio O Westbrook aí É a alma É a energia do time do Oklahoma Que volta pro segundo tempo aí Com o Boston atacando de novo Dois pontinhos do Baines Pra colocar o Boston na vantagem E a torcida levantar aqui no TD Garden TD Garden que é exclusividade do NBA Live Então não adianta você procurar o TD Garden Em nenhum outro jogo Você não vai achar Você vai achar E o Adams fazendo mais dois pontos Uma bola Um girinho lá embaixo Eu percebi que a defesa tinha mudado Então eu falei Eu botei a bola no Adams Que eu sabia que ele ia abusar Do Tatum lá Do Tatum lá embaixo Então mais dois pontos aí Pocla Roma O Adams Se você reparar nos detalhes ali Do replay do lance Você pode ver que ele tem Até um dentezinho de ouro ali No jogo Então Bastante detalhes aí no jogo O Westbrook agredindo Agora conseguiu a enterrada O Westbrook tá só conseguindo Fazer os pontos assim ó Enterrando Indo lá dentro Sendo agressivo Porque os arremessos dele Que normalmente caem bastante Não tão caindo muito Nesse momento da temporada Então eu tô tendo que mudar Aí o estilo de jogo Pro Westbrook conseguir pontuar Aí o Carmelo tentando jogar de costa Aí fazendo uma bola em 18 tempos Aí pra cima do Tatum Carmelo de vez em quando Eu uso ele lá embaixo também Que ele é muito bom Mas a defesa do Pocla Roma aí ó Marcando bobeira Deixando o Tatum sozinho Pra três Olha lá O jogador achou ele ali Acho que é o Larkin Achou ele no canto E ele com um arremesso Muito bonito da zona morta Botando o Boston Em vantagem de novo Até que o Robertson Apareceu mais uma vez Mais uma vez Dando um toco Ele não aparece muito no ataque Contra-ataque Rápido Bola no Westbrook Que sai balançando a cabeça ali Porque ele sabe o quanto Que tá difícil Pra cair uma bolinha Dessa daí E botar o Oklahoma na frente Mais um toco ali A defesa do Oklahoma funcionando Bola no Abrines E aí meu amigo Sim senhor Bola de três do Abrines Ele não erra essas bolas Sozinho Não precisa nem ser sinal verde Pro meninão Porque ele mete bola de tudo Quanto é canto Então o Boston vacilou Abrines pra três E agora há tempo aí O coach do Boston Falando com a equipe Que ele sentiu Que o momento do Oklahoma Tá melhor Do outro lado O coach Donovan também Com a sua prancheta mágica Falando com o seu time Mostrando o que ele quer aí Pra essa reta final de jogo E o Oklahoma de volta Já com a bola aí Bola com o Felton Westbrook de volta Pro banco ali Tentando uma jogadinha Não conseguindo A defesa do Boston Muito forte Mas vacilou Deixou o Abrines de novo E aí Sim senhor Mais uma bola de três Do Abrines Sinal verde Pra ele da cabeça Pra terminar aí O terceiro quarto Oklahoma em vantagem Sete pontos Indo para o último quarto Com uma vantagem De certa forma Até confortável Mas sabendo Que tá enfrentando Uma defesa muito forte Você pode ver Que o placar Até tá baixo Então vamos Para o último quarto Aí emocionante Oklahoma na frente Pra conseguir mais uma vitória E ir pros playoffs Com moral Bola no canto Pro Carmelo Fintou arremesso Step back E água Carmelo tentou Uma jogada ali Que não deu certo E aí o Boston Devolve Com uma bola de canhota Ali um floater De canhota Do Tayton Pra diminuir A vantagem Já no começo Aí do quarto Mais uma bola Aí uma defesa Horrível Do Oklahoma A torcida do Boston Agora de pé Aí Pra comemorar Essa enterrada Do Morris Que coloca de vez O Boston no jogo Diferença cai pra três Só Oklahoma tentando A defesa do Boston Muito forte nesse momento A torcida frenética Jogar aqui Nunca é fácil Em Boston Bola no Felton No canto Pro Singler Tudo pra dar certo Esse arremesso Só que ele não caiu E aí meu amigo No contra-ataque Bola no canto Tayton sozinho De novo Três pontos Empata o jogo O momento todo Do Boston Oklahoma agora Acuado Nas redes E o Boston Não para De ir pra cima Mais uma bola Fantástica aí Do Jaylen Brown Que também não tava Fazendo muita coisa Mas meteu essa bola Carmelo cruzando Ali por baixo Abrilis com a bola Ainda não viu Soltou no Carmelo Carmelo congelado O que que ele faz? Uma bola de três Pro Carmelo Que tava congelado Pra botar o Oklahoma Na frente Um ponto aí Mas olha só Olha só O Marcos Martins Você tá ouvindo Pela primeira vez O nome dele E olha o que ele fez Rapaz Olha a bola Que o Marcos Martins Me faz Todo desequilibrado O Singler pulou Aliás O Singler Não sei nem por que Que ele tava na quadra Mas ele pulou ali Pra tentar dar o toco O Marcos Martins No ar ali Se arrumou Todo Pra fazer essa bola E aí Começou o Boston A fazer bolas De tudo quanto é jeito Um gancho de canhota Do Morris Bola no canto Arremesso Mais Mais dois pontos Aí do Hayward O Oklahoma Tendo que pedir tempo Porque o momento Do Boston É fantástico Você viu ali O torcedor triste Do Oklahoma Ali com a camisetinha Sozinho Ali no meio De tantos torcedores Do Boston O Oklahoma Com a bola Ali O Boston Agora sete pontos De vantagem Ou seja Tirou os sete Que tava atrás E botou mais sete Quatorze pontos Aí nessa run Do Boston Westbrook brigando Lá dentro Pra mais dois pontos Tentar diminuir A diferença Mas o Boston Tava soberano Na partida Já Gordon Hayward Brincando Com a defesa Do Oklahoma Indo no corpo Do Adas Pra mais dois pontos Ali comemorando Vantagem agora Em nove pontos O Boston Engolindo Westbrook Tentando agora De novo Ser agressivo Mas a defesa Muito forte Do Boston Bola pra fora Arremesso errado Se vê que a defesa Do Boston Sufocando As ações Do Oklahoma Boston jogando Muito bem Não tava Não tava conseguindo Fazer nada E ainda no ataque Ali deu essa Essa rateada Ali o Carmelo Não encaixou a defesa E essa dunk Fácil Fácil Do Warford E aí no final Westbrook Enfim Metendo uma bola Um sinal verde Que eu espero Que seja o começo De uma nova era Aí afinal Nós estamos nos aproximando Do playoff E eu preciso Do Westbrook bem A verdade é essa Esse jogo aí Contra o Boston Já foi 9 pontos Nós perdemos Mas tem alguns jogos Ainda antes dos playoffs Que eu pretendo fazer Uma sequência de vitórias Pra chegar com moral E vocês vão continuar Acompanhando Tudo aqui no canal Então é isso Tá aí a vitória do Boston Que ainda judiou Mais um pouquinho Aí Com essa bola Pra finalizar E dar números Finais A partida Valeu galera Semana que vem Tem mais Provavelmente Playoffs Eu fiz pra vocês Então continuem seguindo Se gostaram Curte aí E tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau